Vão ver o Arte TV em Chaves. Aí você tá acompanhando os melhores momentos do Festival do Vaqueiro e do Pescador em Chaves. Aí no caso, minha gente, é no segundo dia dentro do ginásio de esportes aí. Aí é nos intervalos aí da escolha da rainha. Primeira vez. Não, não. Cinco anos. Cinco anos seguido, vizinha. Ano passado vocês estavam? Estavam, sim. Aí veio você e quem? Você e família? Eu e família. Minha mãe é daqui. Esposo, tio, primo, sogro, papagaio, cachorro. E esse baixinho aqui do lado? É meu sobrinho. É o... Diego. Diego. Aí vão ficar até o último dia? Com certeza. Legal. Muito bem, então. Obrigado, obrigado. Ô, Izafuaenses, cadê o camarão? Tá aguardando o galera. Tá quanto camarão lá, hein? Tá quanto camarão lá? Agora? Oito reais o quilo. Aquele camarão cru com casca, oito reais ou menos um pouco? Cozido, oito reais. O cru tá dez reais. Acho que teve que voltar também no Festival do Camarão do Afuá. Com certeza. Seu nome? Regiane. Regiane. De Macapá? Afuá. Afuá. Eu, Macapá. Legal. A senhora mora em Macapá e ela no Afuá. Tá certo. O pessoal que tá aqui, esse pessoal todinho dessa galera aqui é de Afuá, a Veneza Marajoara. Então tá, aqui a Ellen, ela, a Lene, a dona Ana, o seu... Nilson. Seu Nilson e... Chucre. Chucre. Tudo essa galera do Afuá, terra do camarão. Pegou no laço ou pegou pescando? Pescando, pescando. Ah, rapá. Tamo pescando, Serginho. Bom dia. Todo mundo aqui, a gente... É, como é pela internet, pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque internet não tem hora. Vem a hora com o pessoal. É, a hora... A hora... Não muda, é a mesma. Então é um prazer enorme, tava reencontrando você. A senhora, Serginho, a senhora vem com a gente, garoto. A senhora, 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 a senhora. E vai chorar, porque eu fui para sempre pra não mais voltar. Para, Laúcio, Braga. E vou levando meus lábios, o gosto do peixe. Laúcio, o Marcelo, o geléia do afro, hein, geléia? E o calor do teu corpo é gostinho de desejo. O que a gente passou? A gente vai. E a gente se amou. Se você está dividida, eu posso sempre... As TV, Sérgio, não acerta! Hoje é o aniversário do Deníson! Porém, Deníson! É evolução, é isso! Deníson, aliás, tem isso! Mas não acerta! As TV, tamo junto! Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Com o ouro eu consigo só te virar Mas chega em onde eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca me envenecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus insistir em você O que é o melhor festival é esse ano que vai ter aqui na cidade De chato Gostou das atrações? Só o filé, é melhor o que tem aqui Olha gente, tudo quanto é tipo de bebida Diz aí É uísque, vodka, metanol, bomba atômica Arte TV Olha, esse nosso amigo tava nos anos anteriores Que horas é a vaquejada amanhã? Seis horas começa Seis horas da tarde, já pro início da noite Lá vem, lá vem, lá vem isso, mano Olha aí Quem nunca viu o Amazonas E aí